Fala, galera, beleza? Tudo no canal Mamãe Falei. Como vocês sabem aí, por causa da declaração do Bolsonaro, que eu mais admirei em tudo que ele já falou, sobre extinguir o Ministério do Trabalho, eu estou gravando aqui esses vídeos de três historinhas trabalhistas que aconteceram comigo. Essa aqui é a número dois. Assista a primeira e assista a terceira depois, que você vai gostar também. Pra você que reparou, eu estou com todos os vídeos que estou fazendo com essa camiseta aqui, maravilhosa. Socialismo não funciona, né? Em algum lugar do mundo, seja ali qual for, do Vista Direita, link na descrição desse vídeo para você ver as camisetas que tem lá. E tem até a do Mamãe Falei, vamos questionar tudo, muito boa, beleza? Vamos lá. Eu, como vocês sabem, trabalhei, trabalho ainda com sucata de aço, tenho um ferro velho. E em algum momento da minha vida, eu decidi empreender em outros negócios, fui procurando, um dia eu vou contar essa história com calma, fui procurar tudo que você pode imaginar para empreender, de empresa para abrir, etc. Acabei uma época comprando um posto de gasolina, aí vendi esse posto de gasolina, comprei outro posto de gasolina. E um dos caras que trabalhava comigo no primeiro posto, ele era muito bom. Ele era muito bom. Eu chamei ele para ele trabalhar comigo neste posto, que eu tinha acabado de comprar, estava reformando, etc. E esse cara era muito bom, ele era excepcional. Para vocês terem uma ideia, funciona assim, ele tinha lá o salário dele, e ele ganhava 10% de comissão sobre tudo que ele vendesse, além de combustível. Então o cara vendia palheta de carro, o cara vendia óleo, o cara vendia aditivo, o cara vendia essas coisas, e ele ganhava 10%. Esse cara era tão bom, que já chegou a ter vários meses, onde ele ganhava mais de comissão de coisa que ele vendia, do que de salário. O cara era muito bom, trabalhava pra caramba, gente boa pra caramba. Um dia o cara teve uma ideia, o cara tinha um espírito empreendedor. Ele falou, Arthur, é o seguinte, olha, eu estou vendo com você que tem muito cliente da lavagem do posto, porque a lavagem fechava às 5 horas da tarde. Eu estou vendo que tem muito cara que chega aqui, 6 horas da tarde, 6 e meia, 7 até 8, até 9 horas da noite, querendo lavar o carro, e não tem como lavar, porque não tem nenhum lugar aberto. Eu estou pensando em fazer uma coisa, o que você acha de eu abrir um lava-rápido dentro do seu posto? Pô, maravilhoso, cara, como é que vai funcionar isso aí? Fui ver lá a legislação, e aí eu fiz o seguinte, eu subloquei um espaço pra ele fazer o lava-rápido dele. Então a gente fez um acordo, e aí funcionava o seguinte, ele trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde, parava de trabalhar, ia pra casa, descansava, dormia, fazia o que ele tinha que fazer, aí ele voltava pro posto às 6 e meia, e aí ele abria o lava-rápido dele, e aí ele me pagava um aluguel pelo espaço, e toda a lavagem era dele. Então a conta de água é o que acabava pagando, a conta de energia é o que acabava pagando, e por conta disso cobrava um aluguel dele. E aí ele cobrava dos clientes lá o quanto ele quisesse pela lavagem. Então, ah, vai lavar é R$10, vai, tô dando exemplo, ah, vai lavar com um pilhão pretinho, R$15, ah, vai lavar aspirado, R$20, eu tô falando preços da época, faz tempo isso. E aí, meu, beleza, aí o negócio começou a andar, o negócio começou a ir, começou a ir bem. Pra você ter uma ideia, teve uma época, olha só, o cara ganhava o salário dele, o cara ganhava a comissão do que ele vendia à parte, e ganhava o dinheiro que ele ganhava no lava-rápido, ele começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a ganhar bem. Pra você ter uma ideia do lava-rápido dele, que era dele, era mérito dele, ele fez, né? O lava-rápido dele chegou, em alguns momentos ali, dá mais do que o salário dele também. Então, ele tinha o salário dele de frentista, ganhava, às vezes, mais com comissão do que ele vendia, e às vezes mais também com o lava-rápido que ele tinha aberto no nosso negócio, né? E tava indo bem, tava tudo certo. Isso durou, acho que, uns três meses, foi um negocinho, um treino, e o cara tava feliz pra caramba. Meu, maravilhoso e tal. E aí, eu lembro até hoje, tava chegando perto das férias dele, ele falava, Arthur, eu quero vender todas as... Eu quero pegar férias e quero continuar trabalhando aqui no lava-rápido, etc, etc, enfim. O que aconteceu? Passou um carrinho do Ministério do... Do Ministério do Trabalho, foi isso? Foi, acho que foi no Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. E parou lá, fiscalização do trabalho. Bateu lá no meu posto. Falei, tudo bem, vamos ver aqui todo mundo. Só que eu trabalho tudo, sempre tudo dentro da linha. Mostrei tudo. Todos os funcionários registrados, todos os pagamentos em dia, todos os pagamentos de FGTS, GPS, tudo em dia, uniforme em dia, tudo em dia, tudo em dia, tudo certinho. Aí o cara pegou e falou o seguinte, ó, que legal, como é que funciona pra lavar o carro aqui? Eu falei, ah, é um rapaz que trabalha com a gente, ele abriu um lava-rápido aqui. O cara, opa, como que é? Ele trabalha aqui de manhã, e depois ele volta pra trabalhar no lava-rápido? Eu falei, é. Ué, mas como que funciona isso aí? Ele falou assim, ele tá passando muitas horas aqui no posto. Isso passa a convenção lá, do sindicato, dos frentistas, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, não, peraí, você não tá entendendo, cara. Eu não pago pra ele trabalhar. Ele é que me paga o aluguel pra ele ter um negócio aí. Isso aqui é um negócio dele. É dele, é mérito dele, é dinheiro dele. Eu não ponho a mão em um centavo do que tá acontecendo. Só pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. Eu tomei uma multa, tá? Porque eu não poderia ter deixado ele abrir um lava-rápido dentro do meu negócio. Eu não poderia, porque ele estava passando as horas, passando as horas que ele estava dentro do posto. O advogado, na época lá, eles chamaram o sindicato, chamaram todo mundo. Os caras fizeram o que fizeram pra ele entrar com uma ação contra mim, querendo hora extra, querendo direito sobre as horas que ele ficou no lava-rápido, mesmo o negócio sendo dele, mesmo ele recebendo o dinheiro da lavagem. Não sei se vocês entenderam. O dinheiro é dele. Ele ganhava lá o dinheiro dele. Ele só não pagava o aluguel. E o cara foi muito decente. Ele falou, eu não vou entrar com a ação contra ele. Ele tá me ajudando, poxa. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero ter um negócio aqui. Eu quero ter esse negócio. E o Ministério do Trabalho impediu o cara de ter negócio dele. O Ministério do Trabalho fez ele fechar o lava-rápido. Fez ele fechar o lava-rápido. Aí o cara ficou bravo pra caramba, não fechou. Eu até falei pra ele, meu, calma, fica tranquilo. Vamos resolver isso aqui. Eu fiquei muito nervoso com essa história, mas é lógico que eu não passei isso pra frente. Eu passava sempre uma imagem de calma, não, calma, a gente vai resolver, vamos resolver, vamos resolver. No final das contas, o que aconteceu? Ele fechou o lava-rápido, o cara ficou desestimulado. Ficou desestimulado. Tava ganhando dinheiro pra caramba, de repente pararam de fazer, de deixar ele ganhar o dinheiro dele. E aí ele começou, inclusive, a vender mal. Começou a vender mal, começou a trabalhar desestimulado, desestimulado. Resumindo, resumo da ópera, o que aconteceu? Ele pegou, pediu demissão do meu posto e foi trabalhar no posto do vizinho, né? Ele foi trabalhar no posto do outro cara pra manter o lava-rápido ali. Aí eu também falei, ah, meu, aí não dá, né? Você vai trabalhar no meu vizinho, vai manter o lava-rápido ali. No final das contas, hoje não tem nem lava-rápido, hoje não tem nem ele trabalhando no meu posto. No final das contas, ele acabou pedindo demissão até do outro posto do outro rapaz porque ele não conseguia vender tão bem as coisas que ele vendia, fora da pista lá também. Ou seja, atrapalhou todo mundo. Atrapalhou a mim, atrapalhou o meu negócio, atrapalhou ele, principalmente ele, que ganhava dinheiro como trabalhador, depois como empreendedor, e atrapalhou as pessoas também que livremente gostariam ali, eventualmente, de lavar o carro à noite num lugar, naquela região que não tinha. Então, serviu pra isso. Vocês querem saber pra que que serviu, no caso ali, toda a fiscalização trabalhista, etc? Serviu pra isso. E aí eu mando um recado pra todo esse pessoal que é a favor de legislação trabalhista, etc. Duas coisas. Primeiro, se você é a favor do meu corpo, minhas regras, por que que a minha propriedade privada, que é o meu trabalho, a minha capacidade laboral feita com o meu corpo, não pode ser vendida de acordo com as minhas regras? Por que que um sindicalista ou alguém lá da Justiça do Trabalho pode dar uma canetada e falar o que eu devo ou não devo fazer com a minha hora laboral? Segundo ponto, se direitos trabalhistas é tão bom, se direitos e leis trabalhistas pesadas são tão boas, por que que nos Estados Unidos estão querendo, o Trump, inclusive, se elegeu falando que ia construir um muro, né, entre o México e os Estados Unidos. Por que? Pro mexicano não fugir pros Estados Unidos ou pro americano não fugir pro México? Eu acho que é pro mexicano não fugir pros Estados Unidos. Aonde tem mais direitos trabalhistas? É, no México. Ah, não! Mas ele não é diferente. Por que que no Brasil aqui nós exportamos tantos talentos? Por que que uma pessoa se forma engenheiro aqui e vai ser pedreiro na Austrália? Por que que um cara se forma aqui, sei lá, um cara de gastronomia e o cara vai ser garçom lá no Canadá? Por que que a gente exporta os nossos talentos? Porque a legislação trabalhista daqui impede o empreendedor. Quanto mais empresas, quanto mais, um ambiente mais favorável pra empreendedorismo, mais empresas. Quanto mais empresas, mais competição pelos trabalhadores. Automaticamente, você aumenta os salários, você aumenta, você melhora as condições de trabalho. Pois é, essa foi mais uma historinha trabalhista e ainda tem uma última de Uma Outra Aventura. Você assista também e não esqueça de ver o site do Vista Direita. Um abraço e vamos questionar tudo.